Olá galerinha que assiste meu canal, sou o Adilson, sejam todos bem-vindos ao canal Adilson Brito Tô aqui com mais uma dica pra vocês, mais um tutorial Tô aqui com o J7 Pro, esse aparelho que aconteceu, ele travou o touch, ó Como vocês veem, ó, não tá digitando, ó Não tá funcionando, travou o touch, tela foi trocada aí, a cliente relatou aí Pagou 450 pau aí nessa tela e não tá funcionando E aí, ó, o que que eu indico aí pra vocês aí que tá passando por esse problema aí Não adianta querer procurar aí uma tela original que não tem, não tem falta Na verdade eu não tenho, também meus nossos fornecedores aí também não tem E aí eu aconselho aí vocês a tá voltando a versão 7.1 aí Esses aparelhos J7 Pro, J7 Neo Como a gente tem a tela original aí da Motorola Moto G5S A gente tá aconselhando isso trocar, né Mas esse daqui, na verdade, voltar na versão anterior aí Que é fazer um downgrade E é o que que acontece aqui, galerinha, ó Se você tá passando por esse veneno aí E você tá precisando aí usar seu aparelho pra salvar, fazer os backups das suas coisas aí, ó Utiliza um cabinho OTG, ó, que eu tô fazendo aqui Cabinho OTG e um mouse de computador mesmo, ó Você consegue aí tá acessando aí as suas fotos Fazendo um backup, ativando os backups aí Beleza, galerinha? Mais uma dica pra você que tá passando por isso E lembrando que não é... Esse procedimento é feito numa assistência técnica, tá? Tem que procurar uma assistência técnica da sua confiança aí Pro cara tá fazendo downgrade Que é voltando à versão anterior do Android Beleza, galerinha? Fica a dica aí Se você gostou, deixa seu like Se inscreva no meu canal Um abraço E até o próximo vídeo, galerinha